Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. Há algum tempo atrás eu fiz vídeos de cravelhas mecânicas, e aí surgiram várias dúvidas que eu estou respondendo paulatinamente, para não falar em vídeos muito próximos do mesmo assunto. E um deles foi, tenho cravelhas mecânica, mas eu quero manter os micro afinadores, os quatro, porque eu acho bonito. Posso? Vamos responder. Olha, como sempre, agradecimento por nos acompanharem, divulgarem os nossos vídeos, e tem uma coisa que eu sempre falo, né? Nos vídeos maiores, com mais detalhes, às vezes eu recebo algumas mensagens de alguns caros amigos com um pouco de receio, até um pouco de agonia. Meu Deus, vai ser muito difícil, é muita informação e tal. Mais uma vez, quando você compra, hoje ninguém compra mais enciclopédia, né? Está tudo ali no celular. Mas quando a gente comprava uma enciclopédia, eu tenho as minhas, gosto, guardo, e ainda uso, acreditem. Você não compra com o intuito de saber tudo o que está ali, certo? Você compra como uma consulta. Então, vejam, por favor, esse nosso conteúdo que eu ponho aqui para vocês, gratuitamente, como uma biblioteca. E aí, você está tendo problema nisso? Pega este livro, pega este vídeo e assiste. O meu instrumento está vibrando? É isso daqui. Até hoje, todas as vezes que eu recebo um WhatsApp de algum instrumento que já passou por aqui, que eu fiz os ajustes, e tem alguma vibração depois, é algum daqueles itens do vídeo de vibração. um salvo erro, 12 motivos que eu crescer o instrumento vibra. Até hoje não teve um diferente daqueles. De repente aparece, mas normalmente são aqueles. Ou seja, para que são esses vídeos? Para ajudar. Então, se você não conseguir assimilar tudo, calma, não tem problema. E recados antes da gente iniciar, podem nos enviar um instrumento para ajuste de onde vocês estiverem. Este mesmo que está aqui, e este foi enviado para ajuste aqui no ateliê. Só entrar em contato através do WhatsApp, eu instruo, ensino como empacotar bem o estojo e nos envia, tá bom? Aí eu faço todos os ajustes, te faço um vídeo explicando e envio novamente. Enfim, vamos lá. Cravelha mecânica. Já expliquei o que é, não é? Então nós temos aqui a cravelha mecânica, onde a gente afina ela, certo? Vai afinar. E esta parte aqui não mexe. A borboleta mexe e mexe lá dentro no mecanismo. Algumas, cada volta que você dá aqui é um quarto de volta lá dentro, outras é um oitavo de volta. Pode ser até diferente, mas essas foram as que eu já vi aqui. Então, tá bom. Você colocou as cravelhas mecânicas. Elas tornam desnecessário o uso de microafinador. Por quê? Você faz a microafinação aqui na voluta. Grandes afinações. Você usa cravelhas. Ou seja, distâncias maiores. Distâncias menores vai para o microafinador. Muitos músicos alcançam já uma técnica e uma liberdade e fazem praticamente a microafinação aqui, mantendo o microafinador apenas na corda Mi. E já falei sobre isso, dos benefícios. Então, a cravelha mecânica traz a microafinação ali. Tá bom? Deixa mais fácil a microafinação, tornando, vamos dizer assim, despreciando sem utilidade os microafinadores. Aí a pergunta é, mas eu gosto, né, dos microafinadores aqui, acho bonito, principalmente alguns que eu vi de violoncelos, dourado, bonito. Posso manter? Pode. Não tem nenhum problema. Ah, não. Se manter, não tem problema. A única questão que quem quiser manter os microafinadores por estética precisa saber, mesmo tendo a cravelha mecânica, é que o microafinador pode alterar esta distância. E essa distância vibra por ressonância ou simpatia. Simpatia, aqui, é sinônimo de ressonância, tá? Então, você tem esta vibração. Quando você coloca os microafinadores, você adiciona peso, tá? Eu não tenho a cravelha mecânica, mas quero usar muito tudo bem. Não tem problema. É um exemplo, tá? Então, pode manter? Pode manter. Não tem nenhum problema. Você pode manter, mas você pode perder um pouco da vibração da ressonância, tá bom? E a cravelha mecânica, como a gente falou, é muito interessante para quem tem muita dificuldade de afinar. Um paralelo aqui. Eu tenho, eu lembro, e eu não estou falando aqui de orquestra da igreja, que eu toco até hoje, dos meus alunos, quando eu dei aula de violoncelo por muitos anos, para tocar na igreja ou para tocar profissionalmente. Estou falando de uma orquestra já profissional, porque eu tocava. E eu observava os colegas assim, eu pegava, afinava, estava o instrumento afinado, e ficava observando os colegas. Poxa, às vezes eram 3, 4, 5 minutos, e não afinava o instrumento, e o maestro bem descontente, até que teve um dia que ele deu uma orientação junto com uma branca, e falou, pessoal, vocês estão com muita dificuldade de afinar o instrumento. Muita. Então, eu sugiro, eu já ensinei aqui a afinar, que nós queremos mais intimidade com o instrumento. Eu vejo, às vezes, os músicos, e vejo que, não sei se é o nervosismo, porque às vezes está no nosso ateliê, ou numa orquestra, e fica com muita dificuldade de afinar. Se você tiver muita dificuldade de afinar, a cavelha mecânica pode ser um mecanismo que vai te ajudar nisso, tá bom? Porque é muito importante tocar com o instrumento afinado. Fiz um vídeo falando disso, quando a gente confundiu. Ah, mas é difícil tocar todas as notas afinado. É, você vai levar uma vida para tocar afinado. Eu brinco que eu passei metade dos meus estudos afinando o instrumento, a outra metade tocando desafinado, né? Então, a gente não pode confundir. A gente tem que ter muita atenção nas palavras. Quando eu digo que é importante tocar com o instrumento afinado, é a afinação das cordas, tá bom? Bom, espero que tenham gostado. Para resumir, posso usar os microafinadores com a cravelha mecânica? Se você quiser, pode. Não vai ter sentido na afinação. Pode ter para você um sentido estético que não tem problema nenhum, tá bom? Espero que tenham gostado. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.